Graça e paz, povo de Deus, cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem me fala com você é seu irmão Eric Ribeiro, um simples servo de Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Agradeço a todos que estão chegando, se inscrevendo no canal. Que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, abençoe a tua família. Meus inscritos, eu amo vocês, independente de opção sexual ou de religião, aqui você é bem-vindo, você é bem-vinda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, vejam bem o que eu quero trazer para vocês aqui hoje. A gente reagiu aqui a um vídeo da pastora Nadir. E sempre quando a gente reage a algum vídeo da pastora Nadir, vem pessoas aqui dizer que a gente não é de Deus, que a gente é usado pelo inimigo, por isso que a gente está falando aquilo, que ela é uma grande mulher de Deus, é uma mulher de oração, que ela faz, que ela acontece. E se ela viu aquele Paulo Gustavo no inferno, se viu aquele MC Kelvin no inferno, ela está certa, porque Deus mostrou ela mesma e Deus mostra que Deus mostrou a Ludmilla Fé, a cantora. A cantora vive, a alma da cantora já está no inferno, ela está certa mesmo porque aquela cantora é uma mundana, é isso ou aquilo ou outro, porque corta o cabelo. Você não tem nem noção mesmo, você não tem noção do que é o que é você ficar ouvindo isso e ter que ficar calado, não. Porque eu tenho que ficar calado, porque se eu for ofender as pessoas, eu vou sair por errado, eu que vou ser errado, entendeu? Aprender é uma coisa com Deus aqui, irmão. As pessoas podem chegar aqui falando mal de mim o que elas quiserem, mas eu não posso falar mal, nem um momento rebater quando ela fala mal de mim, porque senão quem vai sair por errado sou eu. Vão dizer logo aí, não é homem de Deus, olha o que ele falou com a irmã, que criticou ele, entendeu? Então, graças a Deus, Deus cada dia mais me capacita mais para me deixar isso para lá, entendeu? Aí veja, mas Deus é maravilhoso. Aí a gente faz aqui essa reação, mostra ao povo daqui, os inscritos aqui, que graças a Deus acreditam no trabalho da gente, tá certo? A gente vive aqui pela verdade, eu não estou aqui para tirar dinheiro de ninguém, não tiro dinheiro de ninguém, eu estou aqui mais antes para ajudar as pessoas, em nome de Jesus, tá bom? Se eu não puder lhe ajudar também, atrapalhar a sua vida, eu também não vou atrapalhar, tá certo? Em nome de Jesus Cristo. Aí Deus faz o quê? Deus pega aqui outros canais e coloca para reagir também a esses absurdos que ela fala. Como é que você não tem misericórdia de uma mulher que estava com câncer, meu irmão? Que está aí sofrendo agora? Uma pastora que tem um chamado, olha quanto tempo ela vem, o ministério dela, quantos tempos? Aí a pastora Nadia aparece aí dizendo isso com a moça, é com a pastora Ludmila, humilhando ela, dizendo que ela já está no inferno, a alma dela já estava no inferno. O pastor Otto lá fez um vídeo muito bom explicando sobre isso, mas hoje eu recebi de uma irmã aqui do canal, o vídeo de Vagnão aqui, tá certo? Vagnão é, o nome do canal dele é canal Vagnão. Eu respeito, não tenho nada contra ele, o trabalho dele lá, o seu trabalho dele lá, entendeu? Não tenho nada contra ele. Ele fez um vídeo aqui muito interessante, irmão. Foi muito interessante mesmo. E outra coisa, no vídeo ele quase que chora no vídeo. Vi a hora ele chorar no vídeo de tristeza, a tristeza que ele estava de fazer esse vídeo. Foi isso que me chamou a atenção, que eu já acompanhei alguns vídeos dele, mas não vi ele tão triste como eu vi ele agora fazendo esse vídeo, entendeu? Você vê que ele não queria nem comentar sobre isso, mas tinha que comentar mesmo, mandaram para ele comentar. Tá certo? Queria pedir ele aqui, Vagnão, se você não gostou que eu reagir a seu vídeo aqui no meu canal, e você quiser, você entra em contato comigo aqui, que eu tiro o vídeo do ato. Tá certo, meu irmão? Mas que Deus lhe abençoe e abençoe o seu ministério em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Estou aqui só para trazer essas coisas que você falou aí. É um grande aprendizado que você falou aí, tá certo? Como você reagiu a esse vídeo da pastora Nadir? Porque cada um tem sua personalidade. Eu tenho minha personalidade, você tem a sua, o pastor Otto tem a dele, e os outros irmãos assim sucessivamente, tá certo? Mas me chamou a atenção esse vídeo dele aqui. Vamos ouvir aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir. Meu povo me coloca em cada uma, velho. Meu Deus do céu, irmã Nadir, por que a senhora me fez isso? Irmã Nadir, é o seguinte, se mide aqui, eu quero mandar um recado para a senhora. Irmã, eu acredito que a senhora é uma mulher de Deus, acredito que a senhora ama a Deus, acredito que a senhora teme a Deus, eu acredito que a senhora é uma mulher de oração, só que, só que a senhora anda falando umas coisas aí que é complicado, irmã Nadir. A senhora anda mandando as pessoas para o inferno aí. Por que a senhora faz isso? Eu queria entender qual é o propósito que Deus tem em despertar um profeta, chamar um profeta e dizer assim, ó, fala para todo mundo que o fulano, o ciclano e o beltrano estão no inferno. Para quê? Ó, para você que está vendo o vídeo aqui, você deve conhecer, irmã Nadir, porque esses vídeos de profecia, eles explodem. Está vendo aí? A gente fala aqui, meu irmão, não tem propósito nenhum de Deus fazer um negócio desse. Não tem lógica, não, irmão. Entendeu? Não tem lógica, não. Mas ela fica lá, foi Deus. Você pode ver, não pode morrer um famoso, que ela diz logo que Deus revelou onde ele estava a ela. Não pode falecer um famoso que ela faz isso. Isso já virou vício dela, meu irmão. É, é, isso é rotina para ela, entendeu? Está no céu, está no inferno, é rotina para ela. Todo dia ela vai no inferno, todo dia. Ela disse que já perdeu as contas de quantas vezes foi no inferno. Entendeu? Aí, quando a gente fala aqui, diz que a gente está desrespeitando ela, que ela é uma mulher de idade. Não, meu amigo. Mas não é porque ela é mulher de idade que ela pode fazer o que ela quer, não. Pode falar o que ela quiser, não, ferindo as pessoas e as pessoas têm que ficar caladas, não. Entendeu? É, pode não. Se ela quer respeito aqui na plataforma, ela tem que respeitar as pessoas também. Vamos lá. Vamos ver aqui um pouquinho do que ela falou? Vamos escutar comigo? Vou reagir aqui junto com você, sem corte, sem nada. Você vai perceber aqui do que nós estamos tratando aqui. Não é tipo de assunto que eu gosto de falar, gente, mas o pessoal está aí, né? Está usando de luz nisso aí. Vamos lá, então. Mano Adir, espero que a senhora assista esse vídeo. Olha ela ali, ó. Outra sequência. Esse homem chamado Paulo Gustavo aí, que faleceu recentemente. Ele enganado. Satanás colocou uma veste branca nele, parecendo aqueles panos de cortina voal, e colocou uma escada, Deus mandava observar. Ele subiu daquela escada, e eu pensei que ele ia chegar ao topo do céu naquela escada. Era uma escada ilustrada. Está vendo, meus irmãos? Ela é complicada, viu? Está tendo um anúncio aqui. Meu Pai do Céu, vai lá. Só o rei porque o diabo é o pai dele no céu. É o pai da minha vida. É o pai da minha vida. E ele todo contente, ele subia aquela escada rindo, achando que ia para o céu. E o Senhor me disse, olha direito, quando eu olhei, era só trevas em volta dele, e ele não via. Trevas, trevas. E ele não conseguia ver as trevas, e o Senhor me disse. Ô, irmã Nadir, por que Deus faria isso, irmã Nadir? O Deus rico em misericórdia, o Deus que amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho por amor. Por que Deus, o Todo-Poderoso, iria despertar um profeta aqui na Terra só para dizer que o ator fulano de tal está queimando lá? Está queimando no inferno. Para quê? Para que Deus faria isso? No que isso vai trazer salvação em vida? A senhora já parou para pensar como é que está o coração da mãe do ator? A senhora já parou para pensar nos parentes dele, nas pessoas que ainda estão aqui, que precisam ouvir de Deus, do amor de Deus. Como é que fica o coração dessas pessoas, irmã? Se fosse o teu filho, a senhora visse alguém profetizando por aí, dizendo que o teu filho estava queimando lá no inferno, tentando sair de lá. Como é que faria o seu coração, irmã? Mesma coisinha que eu falei, não foi, meus irmãos? A mesma coisa, não foi? É, se fosse o filho dela, se fosse o seu filho, se fosse sua mãe que ela falasse isso, o que você ia fazer? Você ia dizer que ela estava certa? Vocês estão entendendo, irmão? É porque o povo só quer saber dele mesmo, meu amigo. Ele não quer saber que estão te maltratando e estão acabando com a tua vida, não. Ele pensa neles. Entendeu? Pensa neles. E eu quero saber, não é de mim mesmo? Não é com o meu filho mesmo? Então, que se dane. Eles estão assim. Você está entendendo? Mas a gente tem que se colocar no lugar da outra pessoa, meu irmão. O sofrimento que a família está passando. Porque eu vou dizer a você, acontecesse alguma coisa comigo, se a senhora visse aqui no YouTube e dissesse que eu estava no inferno, ela ia arrumar uma confusão tão grande com a minha mãe, que ela nunca ia mais na vida dela, ela ia ter paz na vida dela. Pode ter certeza, porque a gente é ser humano, meu irmão. A gente é ser humano. A gente não anda na carne, no espírito, 24 por 48, não. A gente tem nossas falhas, viu? Perfeito, quem andou aqui 100% no espírito foi Jesus Cristo. E ainda se irou, né? Vamos lá. Então, ô, minha irmã, vigia mais, irmã. Vou continuar aqui essa tua profecia aí. Vim também com esse homem, esse cantor aí MC Kevin, que não me fala a memória, não me fala a memória, é isso, irmão. Quando ele caiu, ele nem sentiu a morte direito. Pô, louco, irmã, que isso. Ele já passou direto do solo, pá, no infante. Pô, louco, o cara estava respirando, agora quando caiu. Quando a descida dele, até os invernos, e a morte foi tão rápida e ele não sentiu o vácuo da morte, e ele estava dando a palpa delas, a palpa delas, no inferno. Ô, louco, irmão. misericórdia. Não via tortura. Ai, meu Deus do céu. Irmã, O que é isso, meu irmão? Tá vendo? Não deixou o Vagnão. Sem palavras, tá vendo, meu irmão? É isso que ela faz com a pessoa. A pessoa não consegue não, meu irmão. Meu amigo, não consegue não. Porque em muitos vídeos meus que eu fiz antigamente, eu perdi a paciência com ela. Porque você não consegue engolicar lá dessas coisas que ela fala, não. Mas graças a Deus, Deus está me controlando mais para conseguir ouvir esses absurdos que ela fala, viu? Porque é difícil, meu amigo. É muito difícil, é muito difícil. Não tem como você conseguir ouvir isso calado, não, meu irmão. Porque é muita injustiça, é muita maldade, é muito ódio no coração, é muita mágoa no coração. O que eu vou falar do que a senhora acabou de falar? A senhora não sabe o que se passa no coração do homem, ninguém sabe de nada, irmão. O céu vai ser um lugar de surpresa, sabia? Um lugar em que, se você chegar lá, você vai se assustar com quem você vai ver, vai sentir falta de quem você achava que estaria lá. Então, como isso, irmão? Como é que fica a mãe do MC? Como fica os parentes, como fica as pessoas? Por que que o Deus Todo-Poderoso iria se incomodar em falar para a senhora que o MC já na queda, já foi direto para o inferno? Como assim, irmão? Vigia aí, minha irmã. Vigia em nome de Jesus. Para com isso. Para com isso. Continua aqui. E o senhor me mostrava outra visão. Já de uma pessoa que ainda está viva aqui na terra, mas a alma dessa pessoa figura no inferno. Ai, 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 ai. Essa pessoa foi enganada. É uma mulher que está com câncer, que se diz pastora, chamada Ludmilla Feb. Eu tenho que ter a Deus se eu podia dizer os nomes e ele disse diga os nomes. E o senhor disse que o diabo do engano, que é aquele de Coríntios, que está dizendo lá em Coríntios, que ele se finge ser ministro de luz. O que ele faz a memória é 5 Coríntios 14? Mandar o próprio pastor amosturado para mim. E essa mulher foi enganada. O senhor disse que o diabo deu um arrebatamento a ela, maligno, para dizer que tinha dado um pulmão novo, que tinha tirado um câncer dela, e que ela viu prateleiras de pulmões e de órgão lá no céu. O senhor disse que eu não tenho prateleira. Oh, Deus, tem misericórdia. E reserva nesses órgãos, eu crio, eu sou o Criador. Eu crio pulmão novo, eu crio o coração novo. Sim, ele cria, ele cria. Eu não tenho prateleiras de órgão reservado no céu, porque eu crio pastora e cantora Ludmila Féber. Ludmila, se você tiver me ouvindo, desça do teu salto alto. Oh, louco. Tira a tua soberba que Deus ainda pode te curar. Se submete a essa doutrina do Senhor em obediência. Mas vale obedecer do que sacrificar. Corra. Ainda a vida em ti, então ainda dá tempo. Rapaz. Porque sua alma foi enganada por Satan. Ele te disse mentiras. Ele te deu um arrebatamento falso. E você creu que foi o Espírito do Senhor e não foi. Você vê, quando é o arrebatamento dela, é tudo verdadeiro. Vocês estão entendendo? Quando é o arrebatamento dela, é verdadeiro. Quando é as coisas que ela faz aí, tudo que ela fala, ela diz que é verdadeiro. Mas quando outra pessoa tem experiência com Deus, ela diz que é mentira. E verdadeiro só é o dela. Entendeu? São assim, meu irmão. Felizmente, a maioria, só ele é santo, só ele é homem de Deus, que só vai para o céu quem seguir a doutrina que ele prega, que só vai para o céu quem seguir a doutrina que ela pega como ela quer. É, tem que ser do jeito dele, senão ninguém entra no céu, não. O caminho e a vida para entrar no céu, essas pessoas, não é Jesus Cristo, não é eles. Eles que têm a chave do céu e do inferno. Vocês estão entendendo? Eles que têm a chave do céu e do inferno. Não é Jesus, eles que estão aqui tomando o lugar de Jesus para julgar as pessoas, quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Isso aí tem que ser denunciado, não pode passar impune um negócio desse. Para as pessoas abrirem os olhos. Você denunciando o canal dela, o canal dela já está quase sem inscrito, imagina que você fica calado. Imagina se você ficar calado. Você está entendendo? Coisa que não tem base bíblica nenhuma para ela falar, não existe isso aí. em canto nenhum na briga essas bases bíblicas. A palavra de Deus diz que isso é falsas visões, meu irmão. Se os profetas têm falsas visões e profetizam no nome de Deus e que Deus não é com eles, Deus não é na vida deles. Porque uma pessoa que tem Deus no coração jamais vai dizer que viu uma pessoa no inferno que morreu. porque Deus não dá limite, irmão. O mistério de Deus é som muito grande. Deus não os limite, irmão. Vem até aqui, Deus colocou o limite até na água do mar. Coloca o limite em mim e você também. Vá até aqui, ó. Se você pegar a bíblia, meu irmão, começar a estudar ela todo dia, estude, 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 estude. Se você não tiver cuidado, você fica louco, meu irmão. querendo entender os mistérios de Cristo, você acaba ficando perturbado. Você está entendendo? Vamos lá. Tudo é com ordem e com decência, meu irmão. Vamos fazer um estudo de tal coisa? Vamos estudar. Estudou aquilo ali, meditou, aprendeu aquele estudo direitinho, acabou aquele estudo ali, foi revelado por Deus, ore, agora vamos fazer. Tem que ser assim, meu amigo. Tudo tem que estar na palavra, irmão. Por isso que eu não acredito em muitas coisas. Se não tiver na palavra, eu não acredito. Eu creio que Deus pode dar uma visão diferenciada a você. crer que Deus pode ter um dom de profecia, que Deus pode revelar algo a você, que já me revelou muitas coisas aí. Até eu no mundo, o povo diz aí que para ter a revelação de Deus tem que orar, tem que jejuar, tem que fazer tudo isso para ter a revelação de Deus. E porque eu vivia no mundo traficando e fazendo o que não presta, Deus me revelava as coisas que iam acontecer comigo. Por que Deus me revelou quando eu estava no mundo que eu ia levar esses tiros? Por que Deus me revelou isso? Nós não entendemos o trabalhar de Deus, não, irmão. Claro que é importante a pessoa estar em jejum, estar em oração, se fortalecendo cada dia mais. Mas Deus se revela para quem Ele quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer, meu amigo. Pode ter certeza. Agora tem uma coisa, toda revelação de Deus que Deus vem com o homem tem que ter alguma base bíblica para aquela linha, tem que ter. Porque Deus não vai fazer de qualquer jeito, não, irmão. De todo jeito, de todo jeito e pronto. Não. Você viu uma senhora aí que disse que encontrou com Jesus Cristo o sembrante da senhora como ela que estava? Ela chorava mesmo. Chorava de felicidade porque tinha se encontrado com Cristo. Certo? Vamos continuar aqui. Entra na doutrina, arranca essa causa cumprida, arranca essa saudade, essa mariaz, esse teu cabelo cortado, arranca tudo isso, se submete ao querer. Está vendo? Esse teu cabelo cortado, a mulher cortou o cabelo por causa do câncer mesmo. Ela ficou careca por causa do câncer. Você viu o que essa mulher vem falar? Isso não foi Deus que falou nela, não. O inimigo está enganando ela, irmão. O inimigo está enganando ela. Se Deus é o que salvará e te dará a cura, Ele tem esperado por ti e tu não deste ouvido a voz dEle. Arranca essa causa, essa flor. Se tu não der ouvido... Não, espera aí, espera aí. Irmã Nadia. Irmã Nadia. Pelo amor, pelo amor de Deus, irmã Nadia. Já parei aqui de ver a senhora. Parei aqui, a senhora falou de roupa, irmã. De cabelo. Pô, misericórdia, irmã. Vamos ler junto um texto aqui para ficar de alerta para a senhora. Tá? Ficar de alerta para a senhora. E eu estou falando aqui na humildade com a senhora, tá? Eu não estou aqui para te humilhar, não. Mas, olha, se liga nesse texto aqui. Serve para mim, serve para a senhora, serve para todo mundo aí que gosta de lançar uma profecia. Tá? Ezequiel 13, versículo 8 e 9, diz assim, confere aqui comigo para a senhora que não é conversa minha. Essa é a verdadeira profecia para quem dá profetada, hein? Se liga. Deixa eu passar o anúncio aqui. Vejam aí, viu, meus irmãos? Portanto, assim diz o Soberano, o Senhor. Por causa de suas palavras falsas e de suas visões mentirosas, estou contra vocês. Palavra do Soberano, o Senhor. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e proferem adivinhações mentirosas. Eles não pertencerão ao conselho do meu povo. Não estarão inscritos nos registros da nação de Israel e não entrarão na terra de Israel. Então, vocês saberão que eu sou o Soberano, o Senhor. Irmãzona, como é que a senhora fica quando escuto uma palavra como essa aqui? muito cuidado antes de dizer que Deus está falando uma coisa e não é. A senhora está lançando palavras agora contra uma pastora aí que, ó, está caminhando há muito tempo. E pior, a senhora está colocando coisa ali que não tem nada a ver. Falando de roupa. Irmã, a pastora Ludmilla está passando uma guerra terrível. A senhora vem falar essas coisas, irmã. Misericórdia, a senhora está precisando ler essa palavra aqui mais vezes, irmã. Mais uma vez eu digo porque qual é o propósito de Deus nisso? Para que Deus falaria essas coisas? Para que Deus falaria que o ciclano e o beltrano estão no inferno, irmã? Para quê? Isso não edifica em nada, isso não traz vida, isso não traz transformação. Eu quero que as pessoas tenham temor, quero que as pessoas tenham, respeitem. Então, não é assim as coisas, irmã. Não é nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Quem convence o homem... Está vendo? Está vendo o que a gente prega aqui no canal? Olha aqui, ó. Quem do pecado é Jesus. Está vendo? O Espírito Santo de Deus. Ele convence o homem do pecado. Está vendo? Ele aponta o erro no homem. Está vendo? Ele é que me convence, que convence a senhora, que convence o pecador. É. Então, não adianta vir com essa pompa toda de profeta e ficar lançando essas coisas, porque isso só leva o Evangelho de Cristo a chacota, irmão. É, é verdade. É motivo de chacota, é motivo de tiração de sábado, é motivo de meme, como a senhora disse. A senhora também falou, vamos fazer meme, vamos fazer isso, mas eu não ligo. Não fala besteira, minha irmã. Não fala esse tipo de coisa, aí não vai ter papo para fazer meme, entendeu? Muito cuidado com isso. Olha a situação que a senhora me coloca. Olha a situação que a senhora me coloca. a igreja. Homens e mulheres de Deus estão aí pregando o Evangelho diariamente, querendo trazer na verdade com cuidado, com decência, com, sabe, com zelo. E a senhora vem e fala umas coisas dessas, irmã. Pensa um pouco, tenha empatia dos familiares dessas pessoas que a senhora está falando aí. Então, olha, pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho antes de fazer isso, tá bom? Pensa um pouco. Eu creio que a senhora ora, tá? Eu creio, eu creio. Mas pensa um pouco, porque às vezes uma palavra que a senhora lança, ela vai fazer muito mais estrago do que a juntar. Tá bom? Que Deus abençoe a senhora, que Deus abençoe aqueles que estão assistindo esse vídeo até aqui. Deixa o teu comentário para saber o que você acha a respeito de tudo isso. Tá vendo, meus irmãos? Olha, vê só, vê só. Vejam bem. Vejam bem. Eu vou deixar até o link desse vídeo aí embaixo aí para você ver o vídeo original lá. Vejam bem. Irmão, esse povo tem que colocar na cabeça o seguinte, que nem Wagner falou aí, não é por força, não é por força, nem por violência, assim diz o Senhor. Meu amigo, é que nem eu sempre digo aqui, você tem que apresentar Jesus Cristo às pessoas que não conhecem ele. É assim que você tem que fazer. Porque quando você apresenta Jesus Cristo àquela pessoa, Jesus Cristo entra no coração dela e vai moldando aquela pessoa e vai mudando a pessoa. Jesus Cristo vai apontando um erro nela. Olha, isso aí está errado. Eu sei porque aconteceu comigo. Ninguém pediu para mim parar de andar armado, ninguém pediu para mim parar de usar droga, de beber, de beber. Ninguém pediu, não. Foi Deus que tirou isso de mim. Ele tocou no meu coração e disse que estava errado e tirou essa vontade de mim, meu irmão. Vocês estão entendendo? Olha, vejam só. Estavam todos naquela festa ali. na festa. E de repente acabou o vinho na festa. Maria chegou e foi buscar Jesus. Entendam aí o que eu quero passar para vocês? Maria foi buscar Jesus. Até aquele momento ali ninguém conhecia Jesus Cristo. Eles não conheciam quem estava ali na festa. E por que Jesus Cristo foi para a festa? Porque ele foi convidado, meu irmão. Entendeu? E quando você convida Jesus Cristo a se fazer presente na tua vida, ele se faz presente porque você o convidou. Veja. Aí ele chegou lá, estava lá na festa, disse, acabou o vinho. Maria foi buscar Jesus Cristo e apresentou Jesus Cristo àqueles homens ali. Sabe o que Maria disse? Está vendo isso aqui? Está vendo? Está vendo esse homem aqui? É Jesus Cristo. Faça o que ele mandar. Maria apresentou Jesus Cristo àquelas pessoas. E apresentou àquelas pessoas Jesus Cristo ali naquele momento. E como foi o final da história? A alegria voltou a reinar naquele lugar. Porque Jesus Cristo fez o milagre acontecer. E isso é na mim e na sua vida, meu irmão. Quando você dá espaço ao Espírito Santo para ele trabalhar na sua vida, não vai precisar eu gritar aqui com você para você transformar a sua vida, não. você vai transformar porque Deus você mesmo vai ser transformada porque Deus vai entrar no seu coração e vai dizer minha filha eu não estou gostando que você faça isso, não. Minha filha eu não estou gostando disso, minha filha. Eu não estou gostando disso. Ele se preocupa com você e ele mesmo corrige você. A Bíblia diz que o Senhor corrige aquele que ele ama. Ele corrige. Diz que Deus corrige aquele que ele ama. É ele que corrige. Não é eu que corrijo. é Deus que corrige aquele que ele ama. A gente está aqui e exorta uma profecia, analisa uma visão, tudinho, mas só quem tem autoridade para julgar a pastora Nadir ou outro, outros aí ao céu e inferno é Cristo, meu irmão. Vocês estão entendendo? e o mais ruim disso para o evangelho dessas pessoas aí o mais ruim é porque elas vou contar a verdade para vocês faz mal ao evangelho de Cristo. Ela desprega tudo o que Jesus Cristo pregou. Entendeu? Você não vê ela dizendo aí que tem que amar seu próximo. Se ela não viu aí ela pedindo oração pela cantora lá que está enferma pela família do MC do outro rapaz lá você não vê ela falando isso. ela só aparece aqui para apontar desejar a morte das pessoas colocar pessoas no céu e no inferno e acha que é uma mulher de Deus e muitos de lá que eram uma mulher de Deus. Até porque ela não mexeu com você, né? Quando ela mexeu com a sua família com o seu filho e com a sua mãe eu quero ver que você tem essa mesma linha de raciocínio. Entendeu, meu irmão? Olha, como eu estava falando aqui muitas coisas que eu fiz lá atrás no meu canal há um ano atrás hoje em dia eu não tenho coragem mais de falar mesmo. Eu oro a Deus direto para Deus me dar domínio próprio para ter que aguentar muitas coisas e me dar sabedoria. Entendeu? Porque é difícil você ouvir um negócio desse e ficar calado. É complicado, meu amigo. Ela não quer saber que a palavra vai entrar no teu coração que isso vai sofrer, não. Ela lança a palavra e pronto. Uma palavra acaba com a vida, meu irmão. Uma palavra mal colocada destrói uma ovelha e acaba com a vida da ovelha. Vocês estão entendendo? Deus é tão lindo, Deus é tão maravilhoso que quando a gente sempre quando a gente faz o vídeo aqui você vê o pastor Otto lá, estava fazendo lá. Veja lá o pastor Otto o que ele falou sobre isso. Aí esse Vagenão agora também e outros e outros canais aí a irmã Kátia falando sobre esse absurdo, meu irmão. Isso não existe, meu irmão. É você eu sei o que é câncer que eu perdi várias pessoas da minha família com câncer. Minha noiva morreu com câncer, meu avô morreu com câncer, meu primo morreu com câncer e pessoas morreram na minha frente sem eu poder fazer nada, irmão. Entendeu? Aí eu vejo aqui profeta desejando câncer. Teve o senhor aí que pega essa doutrina que desejou que Vitória Fernanda pegasse um câncer mesmo. Vocês estão entendendo, meus irmãos? É isso aí. Irmão, não seja igual a mim. Você que segue algum canal aí não seja igual a pessoa do canal. seja igual a Jesus Cristo, seja imitador de Jesus Cristo. Como era que Jesus ensinava? Como era que ele andava? Como era? Você já viu Jesus falando isso? Apontando para uma pessoa que morreu e dizendo assim, olha, eu vi tua alma lá no inferno. Será que naquele tempo que Jesus andava aqui na terra não morriam pessoas? Jesus não viu muitas pessoas morreram? Jesus não viu pessoas morrendo? Quando foi que Jesus disse assim, eu vi a alma daquela tal pessoa no inferno? Quando foi? Saúl lá não morreu? Foi ou não foi? Saúl não morreu? Onde você procura na Bíblia Jesus Cristo dizendo, olha, o rei Saúl mesmo, ele morreu, a alma dele está no inferno. Você viu Jesus Cristo fazendo isso? Jesus Cristo era tão sábio, meu irmão, tão inteligente, que não tem como você ler a palavra de Deus, colocar Jesus Cristo como o centro de tudo, e você não sentir a presença dele. Não tem como, meu irmão. Não tem como. A palavra de Jesus Cristo é muito suave, é muito doce, meu irmão. Vinda a mim, todos que estais cansados e sobrecarregados. E eu faço o quê? Eu vos aliviarei. Ou não é verdade? Jesus disse que alivia o peso das tuas costas. Jesus Cristo disse que te dá alívio na situação difícil, no momento difícil. Como você tem alívio no momento difícil? Quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Quando eu fiquei numa cadeira de roda, meu irmão, eu olhei e disse, eu vou colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. E hoje eu vivo com alegre, vivo rindo, vivo brincando, porque eu tenho um Deus na minha vida, está certo? Que Deus abençoe todos em nome de Jesus. Eu amo vocês do fundo do meu coração. Fica aí, irmão, essa reflexão. Coloque ninguém no inferno nem no céu, não, que Deus não lhe dê autoridade para isso, não. Deus me mandou amar. Deus mandou eu amar. Julgamento é com Ele, está certo? É. Você ame e deixe que o restante Deus resolve. É. Deus coloca no inferno e coloca no céu como Ele quiser. Está certo? É. O próprio Jesus disse, eu não vim condenar o homem, o homem mesmo que se condena. Todas essas coisas que ela está falando aí, tudo isso vai se voltar contra ela mesmo, meu irmão. Infelizmente. Certo? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu amo vocês do fundo do meu coração. que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.